Sábado 4 de setembro, o UFC regressa com um duelo entre astros do peso médio. Há quatro lutas sempre a ganhar, Derrick Branson procura deixar um aviso sério na categoria. Para tal, terá de travar o ex-candidato ao título, Darren Till, que parte em busca do 11º knockout da carreira. Darren Till, choque o mundo! Não perca o UFC Fight Night. Branson contratou no dia 4 de setembro. Em direto na Supersport, o seu mundo dos campeões. Este é o seu momento. Só na DSTV.